Olá, eu sou William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletindo as notícias do Poder Judiciário. A primeira instância da Justiça Militar da União em Brasília condenou por maioria dos votos o coronel da reserva Adriano Camargo Testoni há um mês e 18 dias de detenção a ser cumprido em regime inicialmente aberto por xingar generais do Exército. Adriano Testoni, num vídeo gravado na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro, xingou, usando palavras de baixo calão, generais do Exército e demais integrantes das Forças Armadas. Cabe recurso da decisão. A denúncia foi feita pelo Ministério Público Militar. À época, o coronel Adriano Camargo Testoni prestava serviço no Hospital das Forças Armadas. Crianças e adolescentes que vivem em instituições de acolhimento do Distrito Federal sonham com uma mochila de presente de Natal. Por isso, a rede solidária Anjos do Amanhã, um programa de voluntariado do Tribunal de Justiça do DF, lançou a campanha Natal com Mochila. O valor estimado para a compra da mochila é de R$ 80. Quem quiser ajudar pode contribuir com valor total ou com uma parte. A contribuição pode ser feita até o próximo dia 15 e o número da conta bancária está no site do Tribunal. O Tribunal de Justiça de Pernambuco lança a campanha Acolhimento Solidário no Natal, com o objetivo de arrecadar roupas, lençóis, sapatos, itens de higiene e brinquedos para 105 crianças e adolescentes de seis instituições de acolhimento localizadas no Recife. As doações podem ser entregues na Coordenadoria da Infância e Juventude, no bairro da Boa Vista ou as próprias instituições. Mais informações no site do Tribunal. O Justiça agora fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. Jovem Е. Jovem argentina. Jovem Marcelino. O Justiça agora fica por aqui. Obrigado.